Olá, viva! Boa tarde! Olá, boa tarde! Tudo bem? Boa tarde! Bom, vamos lá começar? Eu costumo começar sempre por uma pergunta casual, para acalmar os nervos. Eu não estou nada nervoso. Ótimo! A pergunta é, como é que se descreveriam em poucas palavras? Não é uma pergunta fácil. Não deve ser difícil, certamente. Posso ser mal compreendido? A sério? Posso soar vaidoso ao dizer que sou bastante inteligente, bem-sucedido, divertido, sensível, sensual, importo-me com o mundo, sou educado, culto, politicamente consciente, associável, que mais? Sou um bom amigo para as pessoas menos favorecidas. Sou desportista, sou um bom pai e um bom filho, não tenho dívidas e pago os meus impostos, respeito o meu governo, sou ateu, quer que eu continue? Por favor! Sou um amante excepcional. Não é, Mariana? Podemos talvez saltar essa. E você, Mariana? Bem, o que é que eu posso dizer? Eu sou casada com o João, tenho duas filhas, e eu não sei o que é que eu posso dizer, não. Vá lá, pense melhor. Eu acho que o João é muito querido. Muito bondoso da sua parte. Nós estamos casados há cinco anos. Acabámos de renovar o contrato. Ao contrário do João, eu não sei elogiar as minhas qualidades, mas honestamente eu estou feliz com a minha vida. É uma vida feliz. Eu não sei se me estou a fazer entender, mas o que é que eu posso dizer mais? É difícil. Ela é elegante. Bom, eu estou a falar a sério. Eu tenho duas filhas. Já tinhas dito isso. E que tal se falarem de informações pessoais? Somos ambos de famílias de classe média. O pai do João é médico. E a minha mãe é dona de casa? O meu pai é advogado, e desde sempre se soube na minha família que eu ia ser advogada também. Sou irmã mais nova de sete irmãos. A minha mãe tem uma casa muito grande, se bem que hoje em dia é uma casa muito mais calma. É? Nós, curiosamente, damos-nos muito bem com os nossos pais. Nunca houve qualquer conflito. Vamos falar das vossas profissões? Bem, a minha é um pouco usual. Eu sou professora do Junto no Instituto de Psicotecnologia. A minha especialidade é Leis da Família. Eu pertenço a uma firma e trabalho com procuradores. Trabalhamos muito com divórcios, mas aquilo que é mesmo interessante é trabalhar... Espere, 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 espere. Fiquem assim. Para vos tirar uma fotografia, eu quero captar essa expressão. Ai, que eu sinto-me tão... Já passa, já passa. Digam-me, como é que se conheceram? Eu acho que é melhor deixar isso para o João. Bem, na verdade é bastante interessante. Nós tínhamos um grande grupo de amigos que se encontravam por vezes. Estudávamos no mesmo edifício. Não foi amor à primeira vista. Estávamos a nos envolver na política, durante a universidade, e fomos também muitas vezes ao teatro. E... A verdade é que nunca prestávamos muita atenção um ao outro. A Mariana pensava que eu era vaidoso. É que naquela altura o João tinha um caso com uma cantora pop muito popular, e então isso dava-lhe uma certa imagem... O João era um tipo um bocado indolerável na altura. Sim. A Mariana tinha 19 anos e estava com um idiota que a única coisa que tinha de bom era que tinha um pai riquíssimo. Pronto, mas eu gostava muito dele. E... Era uma ótima pessoa, eu estava muito apaixonada, e além disso eu tinha engravidado muito cedo. Mas e então como é que vocês... Juntámos as forças. Sim. Sim. Na realidade foi uma ideia da Mariana. O meu bebê, o bebê que eu tive, tinha falecido, faleceu nos primeiros anos de vida, e eu e o meu marido divorciámos. E na altura, a cantora com quem o João estava também lhe deu com os pés. E estávamos os dois bastante magoados e sozinhos, e então eu sugeri experimentarmos. E sim, na altura nós não estávamos apaixonados, mas éramos bastante realistas. Descobrimos que afinal dávamos-nos bastante bem e que dedicávamos muito tempo aos estudos. Então nós começámos a viver juntos. Foi uma decisão que as nossas famílias apoiaram. Na realidade as nossas mães até ficaram bastante amigas. E foi aí que nos tornámos o João e a Mariana. E passados seis meses casámos. Mas aí já estávamos apaixonados. E mesmo muito. Éramos o casal perfeito. E ainda somos. Alguns problemas? Não. Nós nunca tivemos problemas importantes. Temos boas amizades com os amigos que nos rodeiam e ambos temos profissões que gostamos bastante. Somos saudáveis. E por aí além, nada de extraordinário. Segurança, ordem, lealdade. Diria que somos quase obscenamente sortudos. Naturalmente nós temos as nossas diferenças, como qualquer pessoa. Mas nós concordamos nas coisas realmente importantes. E alguma vez discutem? A Mariana, sim. O João tem muita calma e isso faz facilmente com que eu desista das discussões. Tudo isso é maravilhoso. Tudo. Embora ontem à noite alguém me tenha dito que não ter problemas é por si só um problema. E eu acho que nós estamos cientes que esta forma de viver é bastante perigosa. O que é que eu quero dizer com perigosa? O mundo está a um caos. Eu tenho o direito de ordenar a minha mente. Viver e deixar viver é o meu lema. Eu detesto ouvir falar de novos tratamentos e medicamentos. Essas coisas todas. Eu não concordo com o João. Então, qual é a sua opinião? Eu acredito na compaixão. Explique. É que se as pessoas aprendessem desde crianças a cuidarem uns dos outros, o mundo hoje seria um sítio bem diferente. Por favor, não se mexam. Quero captar essa expressão. O que é que eu estou usando? Tchau.